Matão é um dos principais municípios brasileiros localizado na região central do estado, com uma população aproximadamente de 81 mil habitantes. Na cidade, funciona a maior empresa mundial de suco de laranja. Mesmo assim, não conseguiu evitar um acidente fatal com um membro do quadro de seus funcionários. O Sindicato da Alimentação de Matão promoveu no dia 24 de agosto de 2015 um ato em memória aos trabalhadores vitimados por acidente de trabalho. Legenda Adriana Zanotto 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 Nelson Joaquim, presidente do sindicato, encerrou o ato pedindo que todos se abraçassem com o abraço da paz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto